Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Okla! E hoje a gente vai falar sobre os detalhes mais importantes para você carregar jogando Dead Jungle. Então estamos aqui, eu, você, Nunu e o Red Buff para trabalhar nesses pontos. A gente vai falar sobre múltiplos pontos. Então vamos começar. Então estamos no modo de treinamento e a primeira coisa que a gente vai falar é Orb Walk. Você já pode ter reparado que às vezes quando o pessoal está fazendo o buff nos elos mais altos ou no CBLOL, sei lá, o cara fica fazendo isso. O cara bate, anda, bate, anda, bate, anda. Isso ajuda alguma coisa? Será que faz diferença? A verdade é que muitas vezes é um hábito que o jogador desenvolveu de ficar sempre se movendo. O Orb Walk é extremamente importante, você faz durante o farm, durante as lutas e muitas vezes durante a jungle também. Então é mais um hábito do que algo que vai fazer diferença para ele ficar mais saudável ou dar mais dano ou algo do tipo. Então o que eu recomendo que você faça em termos de Orb Walk é conforme você vai fazer no acampamento, você vai puxando ele na direção do próximo lugar que você quer ir. Consegue ganhar também um pouquinho de Clear Speed, não exatamente de sustain, mas Clear Speed você ganha. Então o próximo ponto que a gente vai tratar é o Smite. No nível 1 ele dá 390 de dano. Então isso significa o que? Que para você maximizar o uso do seu Smite, você quer fazer duas coisas. A primeira delas é utilizar em um monstro que tem pelo menos 390 de vida. Se ele tiver com 370, significa que 20 de dano verdadeiro você já não utilizou, então não utilizou da melhor forma. Óbvio, isso é indo nos detalhes dos detalhes, às vezes vai acabar passando um pouco, tá? Mas você vai mirar para essa regra aí, vamos esquecer. Então você vai tentar fazer isso e para utilizar da melhor maneira possível o seu Smite. Se você tiver com duas cargas para você utilizar o Smite, dentro de 15 segundos você pode utilizar ele novamente. Se você tiver com uma carga só para você utilizar o Smite, vai demorar aí o tempo de recarga do seu Smite. Às vezes vai ser de 75 segundos, às vezes vai ser de menos. Então vou usar no monstro aqui, 343. Então 47 de dano aí foi para a Casa do Chapéu, mas não tem problema. Então estamos vindo para o nosso segundo acampamento. Tem um outro erro então, que é o próximo ponto que a gente vai falar, que algumas pessoas fazem. Que é quando o cara está chegando aqui para fazer o próximo acampamento, digamos que ele quer fazer os lobos antes de ir para o Blue. Em vez de ele fazer os lobos e depois ir para o Blue, ele vem aqui e desce uma Ward. E aí depois ele volta, tá? Então qual que é o problema de fazer isso? O problema, cara, é que você subiu e desceu. Então você perdeu tempo. E esse tempo aqui no começo do jogo faz muita diferença. Quanto menos eficiente você for no começo do jogo, menor vai ser o Snowball e das suas vantagens, cara. Mas a maior parte é o Snowball do inimigo. Então, chegou aqui, cara, já começa a fazer. Não se preocupa. Se o cara roubar o teu Blue, parabéns para ele. Se você for até o Blue, não desça uma Ward e volte. Faça o Blue. Chegou no Blue, faz ele, pega o Gromp e vai tocar a sua vida. Vai gankar, vai controlar o A e vai fazer o que for. Agora, não vai e volta. Não faz isso. Próximo ponto é quais acampamentos fazer jogando com o seu campeão. Então tem campeões que são melhores para fazer acampamento single target, que é o caso do Gromp. E do Red e do Blue. E tem campeões que são melhores para fazer acampamentos de múltiplos alvos, de múltiplos monstros. Então aqui na jungle a gente tem esse acampamento em múltiplos monstros, o Lobo e os Krugs. Especificamente as galinhas aqui, as Aquaminas, dão muito dano. Então quando você está com um campeão que é single target, você quer evitar fazer elas, porque senão você vai perder muita vida. Então nesse caso aqui de Nunu, por exemplo, normalmente você evita esse acampamento. Tem um truquezinho que eu faço às vezes, que é depois de fazer o Red, muitas vezes eu saio com a passiva carregada, eu venho aqui com uma pequena, que aí eu não preciso dar esse auto ataque que eu dei agora, e saio correndo. Então eu pego um pouquinho mais de Gold, um pouquinho mais de XP, e venho fazer esse lado aqui. Mas então jogando com monstros single target, você pode evitar as Aquaminas, principalmente os Lobos e os Krugs, você ainda consegue fazer. Quando você estiver fazendo os Krugs, que é um acampamento que tem bastante monstros que você for fazer até o final, você não precisa matar todos. Mata só o grande, mata o pequeno, e você sai fora. O acampamento vai resetar, e daqui a pouco você pode voltar para pegar ele. Não precisa matar todos. Mata só esses dois aqui. Próximo tópico é em relação ao Power Farming. Dependendo do seu jungler, campeões como Shyvana, Shinzawa, às vezes o Nunu, Skarner, você vai querer ficar no Power Farming. E a verdade, cara, é que o Power Farming é uma estratégia super eficiente para a maioria dos Elos. Porque é uma forma consistente de você ganhar Gold e XP. Então, enquanto o Lee Sin inimigo está tentando ganhar mid, ganhar top, e às vezes ele sucede, às vezes ele não consegue, você está ganhando Gold e XP por minuto constante. Então, é uma vantagem crescente que você vai conquistando e você está sempre aí com esse fluxo de recurso. Então, jogo após jogo, você está sendo consistente. E isso vai fazer com que você ganhe muitas partidas. Agora, é importante, enquanto você estiver fazendo o Power Farming, cara, alguns campeões são mais eficientes do que outros para Power Farming, a gente vai falar sobre isso. Quando você estiver fazendo o Power Farming, outro tópico é controlar o mapa. Então, quando você está farmando, cara, você não está gankando, você não está fazendo counter gank, você não está controlando as entradas com a sua visão, você está farmando. Então, nessas horas, cara, você quer observar, se você observar, por exemplo, que seu top laner está fechado embaixo da torre e está com a vida baixa, ele pode tomar um dive. Principalmente, se tiver passado um pouquinho de tempo do jogo já, no começo do jogo, às vezes o pessoal não dá tanto dive. Mas, se ele está recolhado embaixo da torre e está super saudável, ele não vai ser gankado. Mas, se o mid está avançado, ele pode ser gankado. Se o bot está recuado, o bot está recuado, o top está recuado e o mid está avançado, então o mid vai ser gankado com certeza, sacou? Então, nessas horas, você tem que olhar aqui para o mid e falar, meu, desce uma ward, recua, o jungler está indo aí. Você fala o que for necessário para o cara aumentar a segurança dele e diminuir a chance dele morrer. Então, observa as lanes enquanto você estiver farmando. Muitas vezes na jungle, cara, você não tem muitas decisões mecânicas, não tem success para o punt up. Então, olha o minimapa, taca a tua tela clicando no minimapa aqui para ver qual a vida do cara, qual a mana. Aperta a barra de espaço para voltar para o seu campeão e repete o processo para as outras lanes. Barra de espaço, tá? Porque você aperta a barra de espaço para voltar para o seu campeão e usar as suas habilidades aqui enquanto você gira a jungle, enquanto você vai farmando. Ainda no tópico do power farm, cara, campeões que são de early game querem evitar power farm. Então, o power farm é bom, mas se você está com um campeão de early game, você quer pressionar logo. Porque caso contrário, o seu power spike sai, você sai do seu power spike, a chance de vitória estava aqui, entra no mid game, caiu lá, e você não vai conseguir ganhar a partida. Porque você vai tomar outscale, que é quando o jungler inimigo ou múltiplos campeões do time inimigo ficam mais fortes do que você naturalmente por conta do kit deles. Então, jogando com campeões como Lee Sin, Elise, Nidalee e muitos outros campeões que são utilizados principalmente nos elos mais altos, você quer fazer 1, 2, 3, fazer 3 acampamentos e já ir gankar. Às vezes o cara vai fazer 2 acampamentos e já ir gankar, tá? Para aproveitar o seu power spike. Se você ficar no power farm, se você fica no power farm e o jungler inimigo fica no power farm e ele não é o campeão de early game, ele vai ficar na frente naturalmente. Então agora a gente vai entrar nos nãos. O que não fazer jogando na jungle, cara? Um deles é o que eu te falei, você pegar, você muitas vezes tá aqui, né? Aí você quer fazer a coaminas, tá jogando, sei lá, de amumu, não sei o que você tá jogando, é amumu, mas você vem aqui, desce uma morde e você volta para fazer a coaminas. Então isso você não vai fazer mais. Chega aqui para fazer a coaminas, no máximo desce aqui pela parede, cara, e vem fazendo, não anda toda aquela grande distância ali, tá? Faz a coaminas e depois você vai ou vai direto para o red. Outra coisa que você não quer fazer, cara, é por exemplo, digamos que você veio até aqui, fez os Krugs, né? E o próximo acampamento vivo é o Gromp. Então tem toda essa distância aqui para você percorrer. Isso normalmente não é algo que você quer fazer, né? Assumindo que a gente tá no time vermelho, que é o time de cima, tá? Você quer fazer o que nessas horas? Você dá B, vai voltar para a sua base, que seria aqui, voltou para a base, você itemiza e vem andando. A distância é muito parecida e você vai vir itemizado, acelerando o teu Clear Speed e o teu Sustain na Jungle. Então não ande grandes distâncias sem farmar. Outra coisa que você não quer fazer, cara, é dar uma de babá. Às vezes você vem aqui, o teu laner tá na merda, ele tá com a vida muito baixa, né? E aí você fica andando aqui, assim, do lado dele, né? Enquanto o top laner tá aqui na frente, porque você sabe que se você sair, ele vai morrer. Pelo menos é isso que você pensa. Mas nessas horas, cara, o que você pode fazer? Você pode ajudar ele a desafogar a torre aqui, tá? Tipo, aí ele ia farmar mesmo, você fala, ó, vou te ajudar e volta à base. Pra ver se ele realmente volta. Porque assim ele perde menor quantidade de Gold e XP. Ou simplesmente, cara, você não fica aqui. Ele tá vendo o laner inimigo, né? Então ele tá vendo os riscos que ele tá assumindo. Se ele for pra morrer, vai morrer, cara. Se você ficar ali do lado, você vai ficar dando uma de babá e você não vai ganhar muito com isso. O melhor a fazer, nesses casos, é tentar ajudar ele a desafogar a lane a voltar. Ou você vem pra lane, farma, ganha Gold e XP, né? Enquanto o cara assume os riscos lá, tá? Nessas horas você também pode pegar na cabeça do cara e falar, volta à base, vai morrer, né? Porque se ele fica aqui, às vezes ele vai morrer. Mas ele tá ficando justamente porque ele não quer voltar à base. Só que ele vai ser voltado à base, queira ou não queira. Só que ele vai entregar 300 de Gold pro cara quando ele morrer, tá? Então esse não aí é basicamente não dê uma de babá, cara. Deixa os caras assumirem os riscos deles ali e pinga, orienta, você fez a tua parte, se ele morrer. E o outro erro, cara, que muita gente comete, que é o último aqui que a gente vai falar, é atender pedidos de ajuda, cara. E isso aí é difícil de você não atender, cara. Muitas vezes alguém do seu time tá te enchendo o saco, o cara fica pingando toda hora. Uh, clavei aqui, o Lissim já veio, o 3x, sai, 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 no inútil, campeão, escravo, não sei o quê. Porque, cara, você não pode atender pedidos de ajuda, sempre avalia antes, você tem que pegar e ver. O cara tá ganhando a lane dele, ele tá perdendo, ele tá 2 barra 0, já morreu duas vezes, você não pisa nunca mais lá. Você muta o cara, você vem aqui, muta o cara e ignora. Você vai ignorar ele pro próprio bem dele. Se você for ajudar, cara, muitas vezes você vai morrer junto com ele, né? Você vai entrar num 2x1 lá e você vai perder, tá? Ou, às vezes, era um 2x1 que vocês dão o chase, vem o jungler e vocês não têm a mínima chance. Porque o Garen inimigo já tava 2 barra 0 aqui. Então, se o cara estiver perdendo, estiver pedindo ajuda, não vai atender. Agora, se a lane tá equilibrada, se ele parece ser um jogador decente, você pode avaliar, ver a posição da lane, ver se você tem como ajudar, cara. Às vezes, tua ajuda, cara, vai ser vir aqui e descer uma ward, né? Você vai vir aqui, desce uma ward e sai fora, tá? Porque não tem como gankar. Então, isso tá relacionado a outro problema que muita gente comete, que eu nem ia falar sobre isso, mas já vou falar. Que é forçar as coisas, cara. Você não pode forçar ganks. Os ganks sempre têm que ser bem naturais, velho. O cara tem que estar dando mole pra você ir lá e pegar o maquilho em cima dele ou fazer ele forçar o flash. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo e tem alguma coisa que te ajudou ou que você achou interessante, considere deixar o seu like, ajuda pra caramba o canal, velho. Todo mundo pede porque faz a diferença. Deixem nos comentários que ficou faltando, né? Ou alguma outra coisa pra tratar num vídeo futuro. E no mais, se inscreva. Todo dia às 11h30 da manhã é um novo vídeo. E às 4h30 da tarde, todo dia, online no twitch.tv barra o Club Bolt. Obrigado pela força, um beijo na bunda de vocês. E tchau. Confira o e-book, suba o seu elo jogando na jungle. Aprenda a escolher o seu jungler, como gankar corretamente e mais outros segredos indispensáveis dentro do jogo. Ao adquirir o e-book, você leva também um guia do campeão da sua preferência, com as melhores rotas e builds, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends. Lógica no link e tem o produto mais forte. Obrigado.